Se você não tem tempo, vou te falar, eu também não tenho. Ah, não, nada disso, brincadeira. Eu e você temos, sim, 24 horas iguais todos os dias. Mas eu entendo que às vezes parece que essas 24 horas encolhem, não é mesmo? Então vou te falar que no dia que não dá para se exercitar, você pode despertar o seu corpite de outra maneira. Em apenas 5 minutinhos, vamos lá? E como o assunto é tempo, então vamos acelerar e eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais. Uau! E para fazer com que você tenha resultados incríveis, e eu também, claro que eu utilizo o movimento como a base para você conseguir ter uma vida extraordinária. Por quê? Quando movimentamos o corpo, movimentamos a vida. E quando a gente muda nosso estado fisiológico, claro, a gente leva o nosso estado emocional lá nas alturas. E se você ainda não ouviu falar sobre isso, Então já se inscreve agora nesse canal, ativa as notificações, porque me acompanhando, tenho certeza que você vai entender muito bem do que eu estou falando. E os seus resultados, olha, vão ser potencializados de uma maneira incrível. Então chega de papo e bora para o que interessa. Essa sequência que eu vou passar para você é uma sequência rápida. Você não vai conseguir fazer exercícios, não vai conseguir se dedicar para o seu treino no dia de hoje, então você vai fazer sim essa sequência. De pijamão mesmo, tudo certo, se tiver de samba, canção. Camisola, do jeito que for. Saiba que o dia corrido sai da cama, levantou e já começa nos movimentos. Combinado? Então bora que eu vou ensinar você a despertar o corpite de uma maneira rápida e super eficaz. Se inscreva no canal, ativa as notificações, E 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 ativa as notificações, Agora fala sério, né? Depois dessa sequência ninguém tem mais desculpa alguma para ficar sem movimento durante o dia. Escreve aqui embaixo se essa série, essa sequência contribuiu com a sua rotina que eu vou ficar feliz da vida em ver o seu comentário. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!